Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre dois celulares muito baratinhos, o Dodge Y8 versus o UMIDIGI A3 Pro. Do lado esquerdo nós temos o Dodge Y8 rodando Android 9.0, do lado direito nós temos o UMIDIGI A3 Pro rodando Android 8.1. O link dos dois com preço atualizado está na descrição e também no primeiro comentário. A tela do Dodge possui 6.1 polegadas, de resolução 1280x600, tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI 232. Enquanto isso, no UMIDIGI nós temos uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 1512x720, tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI 294. Chegamos na parte do processador, é o mesmo processador, só que com um coloco diferente eu vou explicar isso no final do vídeo. Mas bem, MT6739, 4 núcleos, GPU é a PowerVR GE8100. 4 núcleos de 1.3 no Dodge, 4 núcleos de 1.5 no UMIDIGI A3 Pro. As câmeras do Dodge Y8 não foram especificadas, mas a traseira possui 8 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 8 megapixels. Ressaltando que, ele só possui flash na câmera traseira e a mesma grave em até 1080p, 30 fps. Já a UMIDIGI usa uma Omnivision OV12870 como traseira e uma frontal OV8856 fabricada pela Omnivision também. Traseira possui 12 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 8. Vale ressaltar que somente a câmera traseira possui flash e ela grave em até 1080p a 30 fps. Chegamos então na parte da memória interna e memória RAM. No caso do Dodge, nós temos 3 GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 667 MHz, memória interna de 6 GB expansível até 128. Já no caso do UMIDIGI, nós temos 3 GB de RAM do tipo LPDDR3, frequência também de 667 MHz, memória interna de 32 GB expansível até 256. Na parte de conectividade, para o Dodge Y8 nós temos baia híbrida ou você coloca 2 chips e 1 chip e um cartão microSD. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 GHz, possui GPS, AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada microSD 2.0. Já o UMIDIGI possui espaço para 2 chips e um cartão microSD, você não precisa escolher, pode usar os 3 ao mesmo tempo. Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil e a entrada microSD 2.0. Na parte de sensores, nós temos ambos idênticos, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, nós temos 3400 mAh para o Dodge, fabricado pela Dodge, em terra de energia de 5V 1A, não possui quick charge e a bateria não é removível. Já o UMIDIGI A3 Pro, possui capacidade para 3300 mAh, fabricado pela UMIDIGI, em terra de energia de 5V 1A, não possui quick charge e a bateria não é removível. Na parte de design, o Dodge Y8 possui botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores preto, púrpura e verde, e um peso de 150g. Já o UMIDIGI A3, possui botões virtuais, corpo em metal e plástico, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores cinza e ouro, e um peso de 185g. Na parte de valor e nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Antutu, dividido pelo valor do aparelho. No caso do Dodge, nós temos um valor de 300 reais aproximadamente, link na descrição e também no primeiro comentário desse valor. Nota de custo-benefício, 115.89, Antutu de 35 mil pontos. Já o UMIDIGI A3 Pro, valor de 340 reais, também um link na descrição e no primeiro comentário. Nota de custo-benefício, 135, Antutu de 46 mil pontos, ponto 205. Chegamos então à parte que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, no primeiro quesito, tela. Qual é a principal diferença entre o Dodge Y8 e o UMIDIGI A3 Pro? Resumindo, o PPI dos dois. O UMIDIGI possui uma tela menor em tamanho, só que maior em resolução. Isso, consequentemente, afeta o PPI dele, que é mais ou menos 60 pontos a mais do que o Dodge Y8. Isso pra você pode parecer uma diferença bem pequena. Claro, quando a gente tá falando de PPI acima de 400, 60 pontos não mudam tanto a nossa percepção. Mas falando de uma resolução tão pequena, afeta sim a nossa percepção da qualidade da tela, da nitidez do smartphone. Ou seja, podemos falar que o UMIDIGI tem uma tela mais nítida do que o Dodge Y8. Vitória nesse quesito. Processador. Bem, aqui vem a minha explicação sobre o porquê do processador ser diferente. Algumas fabricantes, elas meio que limitam o MT6739 pra não esquentar tanto o smartphone nem gastar tanta bateria. Outras, como o UMIDIGI, deixam ele solto. O Dodge Y8, ele chega sim a 1.5 GHz de clock, só que em situações muito específicas. Ele não fica o tempo todo nesse clock. Isso faz que o teste do AnTuTu seja afetado pra este detalhe, por essa diferença que nós acabamos de ver. Mas sim, torna o UMIDIGI um pouco mais potente do que o Dodge Y8. Vitória pra ele nesse quesito. Bem, enquanto no quesito câmera o Dodge Y8 usa câmeras genéricas, nós temos o Omnivision no UMIDIGI A3 Pro. Eu sei, o Omnivision não é a melhor fabricante de câmeras do mundo, mas já é alguma coisa pra celulares na faixa de 300 reais. São câmeras bem competentes e melhores do que as câmeras do Dodge Y8. Vitória nesse quesito para o UMIDIGI A3 Pro. Memória RAM e memória interna. Bem, aqui nós temos uma diferença bem sucedida, 32 GB para o UMIDIGI A3 Pro, enquanto o Dodge Y8 possui apenas 16 GB de armazenamento interno. Vitória pra ele nesse quesito. Conectividade, aqui nós temos um ponto bem interessante que é, ele possui suporte a redes Wi-Fi de 5 GHz e também possui uma baia de chips, que você consegue usar dois chips e um cartão microSD ao mesmo tempo. Você não precisa escolher entre usar um SD secundário ou usar mais um chip, por exemplo. Na questão de bateria, nós temos o Dodge Y8 com 100 mAh a mais, com um processador que teoricamente gasta menos. Isso garante a vitória pra ele no quesito bateria. E pro último custo-benefício, nós temos uma diferença bem singela de 20 pontos ali no custo-benefício, no caso do UMIDIGI A3 Pro para o Dodge Y8. Vitória do UMIDIGI Nesquisito. Pontuação final, um ponto positivo para o Y8, seis pontos positivos para o UMIDIGI A3 Pro. Mas no final, quem decide é você, qual dos dois você compraria, o Dodge Y8 ou o UMIDIGI A3 Pro? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Dodge Y8 e o UMIDIGI A3 Pro, deixa aqui o like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o cupom de desconto tireu dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.